Ah Rick, eu já passei do 90 de G, você nunca vai me ajudar? Eu já avisei minha tropinha, o Rick tá aqui pra ajudar a comunidade E como liberou novos pacotões com os jogadores do Manchester City e do United na loja do Rivals Eu vou tá abrindo o pacotão na conta de um cara com 90 mais de G Como o time dele já é razoavelmente bom, eu preciso de um jogador desses daqui ó Um jogador 90, 95 garantido, faz a boa, yay! E ele me estimular no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo na tela É por lá mano, que você acompanha os stories do Rick, fica ligado Lá que eu selecionei a conta do maninho e vou transformar o time dele Então já deixa o likezão pra apoiar o conteúdo, você vai me ajudar bastante Vamos transformar o time dele Se liga minha tropa, já tô aqui na conta do maninho Ele é corintiano, ele é casinho tropa E se liga, uma conta de G90 tropa já é um G alto, beleza mano? Mas se liga como tá o time desse maninho rapaziada Olha isso minha tropa Maioria dos jogadores dele inegociável Ele que veio da temporada passada com dois, três pioneiros olha O Naná, Gerrit e Grealish E tem também jogadores inegociáveis que a EA Sports deu Aqui o Zambrota, o Bellingham, o Haaland e o Blank minha tropa Então se liga, fora o Mascherano também Ele tá usando, mano ele tá usando o Mascherano Ele evoluiu com evolução Ele evoluiu um token de evolução tropinha Aí não rapaziada, esse Mascherano nem considera ele tão bom assim É por isso que ele precisa da ajuda do Rick O time dele tá ok? Tá Mas quando as cartinhas foram lançadas novas 9-4, 9-5, 9-6, 9-7 Ele não vai conseguir vender essas porque é inegociável Então vamos transformar o time dele Por jogadores inegociáveis e melhor do que esses E se liga minha tropa, antes de eu colocar FC Points Já dá pra ver que ele tem um tiquinho de FC Points ali Mas antes de começar minha tropa Eu já vou gastar aquelas joias dele ali Ele acumulou joias Vamos tá abrindo nesses pacotão de joias grátis aqui minha tropinha Agora liberou jogadores novos da Premier League Thierry, o Bernardo Silva do Manchester City O Casimito aqui também minha tropinha Lançaram esse Raul 9-3 aqui Então várias cartinhas boas que podem vir Vamos colocar ó 10 tropinha 10 pacotão Quem confia? Vem com o Rick Dallas papai É agora minha tropa Vamos EA Sports em TN Game Vamos começar com joia Que se a EA já quiser trollar a gente Trola aqui com joia Que quando eu botar FC Points com o Dindin Eu não quero a EA trolando Não trola EA Sports Faz a boa agora EA Vambora tropinha Primeiro os pacotão do dia pra conta do maninho Até apareceu as mensagens ali Mano das missões Então vambora No próximo brilho Agora Vem ídolo Vem ídolo Vamos ver minha tropa Ai papai Inglês Zagueiro Do Milan Tomori 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 90 Vamos minha tropa Se eu queria trocar zagueirão Eu já posso trocar aquele Blank Por um Tomori O Van Dijk eu gosto muito O Van Dijk dele é negociável Mas agora eu tô com o Tomori 90 Vamos Tomori papai Coisa linda De 8 milhões de coins E ainda ganhei mais 1 milhão e 700 tropinha Até que valeu a pena Um jogador 90 Negociável pro time do maninho Vamos colocar os FC points pro maninho então Minha tropinha 10 mil FC points Coisa linda Vamos gemar essa conta E vou abrir os melhores pacotões Ai papai Coisa linda minha tropa Você sabe que quando o Rick entra pra transformar a conta É pra transformar né minha tropa Então tá aí Resgatado os 10 mil FC points Deixa o seu like Lembrando que se você quiser ficar gemadão também Comprando seu gift card É aqui no rei dos coins O site tá na descrição É só você entrar no site Procurar um gift card O melhor mano É rapidinho Chega na hora E é super confiável O Rick sempre adquire meus gift cards Pra transformar as contas Lá no rei dos coins Ó e eu já tava esquecendo Como eu abri os 10 pacotão aqui Liberou um pacotão diário aqui Minha tropinha Normalmente vem carta boa Pode ser de 8,5 a 9,5 Normalmente vem ali 8,8 pra cima né Se vir 8,8 pra cima É bom demais Vamos ver se aí Não surpreende nós aqui também Rivals Vamos ver Um francês Um volante Do olimpico de Marseille E 87 Beleza tropinha 87 Esse aí tá valendo uns 800 mil Vou ter que vender É o pacotão grátis aqui Não deu muito bom né Agora se liga tropa Como o time dele Ele já é razoavelmente bom Minha tropa Ele precisa de jogador bom E hoje Você sabe que todo dia O Rick testa todos os pacotes Eu sempre abro todos os pacotes Pra variar Mas hoje Eu vou vir então No pacotão de sequência Pra liberar esse jogador 90 a 95 Que é o que encaixa no time do Manil né Um 90 a um 95 Então já vamos começar Minha tropinha Já vamos começar Com a brincadeira Aqui é sem enrolação Vem com o Rick Dallas A melhor hora do dia Hora de abrir packs Ai papai Rivals Lembrando que a EA Sports Todo dia tá liberando hein Toda semana libera jogador novo Vamos ver Opa Vamos Hoffman Hoffman 91 Hoffman 91 Vamos minha tropinha Se ele tinha aquele masquerano Agora eu posso tirar aquele masquerano Mudar uma formação Pra 4-3-3 Ofensivo Botar o Hoffman De meia E posso upar O jogador que eu quiser Com aquele masquerano Minha tropinha Tá lá Hoffman De 91 de G Tropinha Ai papai Já vambora Tropa Aqui é sem enrolação Mano Hoje eu vou fazer sem corte também Já deixa o likezão Hoje o Rick vai fazer sem corte Nós vamos direto Pra você sentir a adrenalina Como é que é o Rick abrindo o packzão Você tem que sentir papai Adrenalina Senti Deixa o likezão Eu falei tropinha Ai ei faz a boa Ai ei faz a boa Vamos ei Rival de novo Inglês Vamos papai Atacante eu não preciso Rashford Ah 87 só Ah não Rashford 87 Minha tropinha Aí o Rashford 87 Eu vou vender Vamos ver 5 milhões Ganhamos mais 1 milhão e meio Romarinho o terror do Boca Juniors Mano É Romarinho também de 1 milhão Vou vender aqui Mas dá pra fazer uns 8 milhões de coins nessa brincadeira Tropinha Coisa linda Tá bom Tá bom tropa Tá chegando Vambora Agora o packzão De 2 mil FC points Tropinha Vambora Aqui é 85 mais garantido Ainda não tá chegando no 90 Ai papai Faz a boa EA Sports Vamos meu maninho Não desacredita da EA Você já viu Ela fez a boa em 2 pacotão Foi um zagueiro 90 Foi um Um meio de campo 91 Papai Agora EA Manda pra nós EA Sports Sabe o que eu preciso? Ponta direita EA Pro time do LK Um ponta direita No próximo brilho Vem ídolo Vem ídolo 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 Ai Rivals Vamos Francê Ponta direita Dembélé Volante E Ah não De novo esse cara Ai não EA Sports De novo esse cara Opa 5 milhões de coins Tropinha 5 milhões de coins E muito jogador Pra eu usar de treino Eu vou precisar de jogador Pra upar o treino Das cartinhas Tá bom 5 milhões de coins Se mandar coins Eu não fico chateado EA Sports Né não tropa Com coins Eu compro jogador Bom demais Então tá suave É isso Ainda falta Um pacotão de 5 mil Aqui é um 8-8 Garantido Tá 8-8 A 9-5 E depois a gente pula Pro de 90 Tropinha Ai papai 8-8 Garantido Minha tropinha Ai Deixa eu ver Quem que eu quero Desses aqui Pra dar uma bugadinha Aqui ó Vamos ver tropinha Tem ponta direita aqui Não tem o William Ponta esquerda Mas não tem ponta direita Né Cadê Tá faltando ponta direita EA Sports Ah saladinha né tropinha Saladinha ó Saladinha 9-5 Bernardo Silva 9-5 Não Bernardo 5 É 5-3 De perna Só tropa Aí não mano Aí é pura canhota Né O Salé é 5-4 Já é melhor Vambora EA 8-8 Garantido Se não deixou O likezão Tem que deixar papai Aqui vai ser de segundo brilho Tá Aqui vai ser de segundo brilho Vamos Vamos tropinha Vamos Vem ídolo Vem ídolo Por favor Por favor Rivals Vamos Ah espanhol Raul Ponta esquerda Do Barcelona Ferran Torres 8-8 Ai mano Ferran Torres 8-8 Ele não vale muito tropa Ele vale 1 milhãozinho de cões só mano Ai não EA Sports O que tá acontecendo? Vambora tropinha Vamos ver 2 milhões de cões no Ferran 1 milhão de cões Já mandou outro desse volantão aqui Mandou vários garnacha É o garnacho vale hein Garnacho tá valendo A nota 8-4 de G só Tá valendo Vamos vender esse garnacho É tropinha Foi aquelas coisas assim Mas não pode desanimar Porque agora é a hora da verdade Agora é o pacotão de jogador 90 garantido Minha tropa Então vamos voltar aqui E vamos pegar nosso jogador garantido Pra acabar tropinha Pra acabar essa sequência de packzão Por favor Por favor 9-4 9-5 Por favor Ponta direita Eu só peço duas coisas Que seja um 9-4 A 9-5 Ou que seja um ponta direita Ajuda nós Ajuda nós Manda a posição Que o maninho precisa pro time dele Vamos tropa Ai papai Hora da verdade Hora da verdade Rick Dallas Sempre ajudando a comunidade Minha tropinha Se inscreve no canal Se você é novo hein pai Deixa o likezão Quem sabe você não é o próximo hein Esses pacotão Estão valendo muito a pena Vocês estão vendo A conta do maninho Que já é considerada boa Minha tropa Dá pra transformar E dá pra melhorar mais ainda Cheio de jogador inegociável O pai pegando um jogador bom aqui pra ele Vamos e ei Faz a boa Ídolo Ídolo Por favor Eu quero um ídolo Eu quero um ídolo Rivals Vamos Ah mano Não mano Dzeko Mano Dzeko Dzeko 91 De que? 8 milhões Talvez mano Dzeko 91 De 8 milhões De coins Vou vender É infelizmente Minha tropinha E E Esportes Não mandou uma posição Que eu queria Rapaziada Vamos abrir esse pacotão Da oferta especial do defensor Minha tropinha Vou tá abrindo Aqui o primeirão aqui Com joia Beleza Vamos tá abrindo esse primeirão Em joia Ai papai Coisa linda Toma Vamos É isso Pra tirar a zica O primeirão Agora o Rick vai abrir Os 1800 FC points Tropinha Que sobrou na conta do maninho Agora a EA Esportes Supreende nós Tropinha Agora sim Gastei tudo Gastei tudo Manda pelo menos Mais um jogador Ou manda milhões de coins E aí Um jogadorzinho Ou milhões de coins Pacotão de sequência Se não mandar Não Na verdade o de sequência Já acabou né Ah O de sequência acabou Minha tropa Agora é esse pacotão De defensão Em evidência No brilho No brilho Ídolo Ídolo Básico Messi 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 Álvares Mano Álvares 8-4 Cara Meu Deus do céu Tropinha O pior Pacote Do jogo Não tem condições Véio Ai meu Deus Mandou ali 4 milhões De coins Mandou mais um Dialog Aqui Meu Deus do céu O pacote foi tão ruim Que o Álvares Vem aqui pra baixo Minha tropa Olha isso Mano Ai papai Finalizado Os packs Vamos ter que vender Todo mundo E ganhamos 2 jogadores Que dá pra usar No time Se liga tropinha Mano Eu tô aqui tentando Upar o Hoffman Dele Só que aquele masquerano Tropa Não dá pra usar Porque ele Como aquele masquerano Dele tá upado Eu não consigo Usar um jogador Aqui pra Mano Não consigo Usar ele Pra subir Classificação Olha aí o masquerano Do cara upado Tropinha Mano Tá com 81 De ritmo Tá no nível Máximo De treino Dá pra usar Um ponto De classificação Aqui ó Deixa eu ver Meteu mais uma Defensiva Aqui nesse masquerano Aqui tropa Eu quero um Masquerano Mais defensivo Aí tropa 96 de defensiva Mano Eu acho que eu vou Ficar com esse masquerano No time Eu vou acabar Vendendo o Hoffman Aí minha tropinha Hora do mercado Hora da verdade Vendi o Dzeko Vendi o Hoffman Minha tropinha Consegui mais 30 milhões de coins Só não consegui vender O Rashford aqui ainda Tropa Tem muita gente Vendendo ele Não vou usar Beleza Então vamos 50 milhões Pra comprar as posições Que tá faltando Vamos pesquisar Minha tropa Eu vou botar 86 aqui Porque eu vou botar Upado tropinha 2 de upação Beleza Mas não Vou pegar 3 upado Também Quer nem saber Vou pegar 3 Ponta direita Minha tropinha Tem ponta direita Bom eu quero pegar Pra vocês mostrar Um ponto aqui Que tá bugadinho Tropinha Que é esse Rodrigo Aqui ó Ele é um Rodrigo 86 Aqui ele tá 89 Que ele tá 3 upado Mas se liga Ele sem treino Sem nada 89 de ritmo Tropa Ele tá no precinho Tá no precinho 18 milhãozinho De coisa Aqui ó Tem um veneno Num preço Mais baratinho Vale a pena Se upar esse Rodriguinho Ele vai ficar Uma máquina Dentro de campo Eu vou mostrar pra vocês Vou tentar upar nele O máximo Beleza Minha tropa Vou Vou tentar upar ele O máximo Tá bom Agora eu também Preciso Para completar De um Até a esquerda Que o lateralzinho Dele lá Também era bem Fraquinho Tá tropa Eu vou pegar Vou pegar esse Balder aqui ó 90 que também Nossa Muito veloz Mano Que isso Jogador muito veloz Tá aí tropinha Sensacional a velocidade Dos caras Olha aí Ainda sobrou 22 milhões De coins Deixa eu ver O que eu faço Ele tem o lateral direito O Zambrota O goleirão Ele tem o Onaná Ele tem agora Zagueirão Van Dijk Upado E o Tomorico Pai pegou Lateral esquerdo Volantão Bellingham Vou deixar o Grealish Na ponta esquerda Tropa Eu troco O Grealish Na ponta esquerda Vamos ver se tem um ponto Esquerda aqui Upadinho Vamos ver se tem uma graça Aqui ponta esquerda Cara papai Tem um Vini Xujun Ali que é bom Também é craque Mas tá Mais caro Eu já sei que eu vou pegar Eu vou pegar esse Vini Júnior Minha tropa Na segunda Upação Aqui ó Vini Malvadeza Segundo upado Por 19 milhões Esse Vini Aqui ó Também joga a bola É velocidade O time desse cara Vai ficar sensacional Família Vamos resgatar Agora todos os jogadores Vou talpando o Rodriguinho Que eu falei pra vocês Que eu ia talpando Rapaziada Pra vocês dar uma olhadinha Olha aí tropa 107 de ritmo 107 de ritmo Eu falei Rodriguinho que é barato Minha tropa Mas ele é muito rápido E tem uma finalização Excelente também Upado Vale muito a pena Esse Rodrigo Olha só Como ficou a cartinha Do Rodrigo Minha tropa Pupei o ponto de habilidade Dele destreza 114 de ritmo Ótima condução Cara E não custou nem 15 milhões Mano Sensacional Sei que tá precisando De um ponta direito aí Esse Rodriguinho Voa muito Viu tropa Jogador 89 Tem como talpando Tropa Abaixo Ele tem alguns do deck No time aqui Vamos talpando Esse Van Dijk Dele aqui Pra um 91 Minha tropinha Caramba Van Dijk Vai ficar bem Tropa Coisa linda Vou para o Van Dijk Van Dijkzão dele Pro 91 É um zagueiro alto Nessa fase Que tá aí De gameplay Dos cruzadores Cês tão ligado Que precisa de um zagueiro alto Tchou morir E Van Dijk Vai ser a boa Minha tropa Mete defensiva Mano Ele já é forte De físico Então mete mais defensiva Quanto mais defensivo Melhor esse Van Dijk Vai ser Já tá com 100 De defensiva Vou botar o Van Dijk Aqui no nível máximo Minha tropinha Vou talpando ele aqui Pro 15 Esse Van Dijk Dele vai ficar Simplesmente Com 111 De defensiva 105 De físico Minha tropa E tem um ritmo Legal tropa Não é aquele zagueirão Super veloz Mas não precisa Não existe zagueiro Com 100 de ritmo É muito difícil Mas tá aí Um baita Van Dijk Zagueirão Upado com treino Vamos para o 91 Também Usam brota Lateral direito Tá em falta Então compensa Sem upar os laterais Tá bom tropinha Tá em falta Lateral no mercado É bastante caro Então se você tiver E puder upar Vale a pena sim Estar upando Um lateral direito Que é o Zambrota Todo mundo ganhou Se você tiver outro Também compensa Upar o outro Que você tiver Beleza Aqui eu vou estar upando Um equilibrado Ele dá aqueles cruzamentos Sensacional Que ele gosta muito De apoiar Então equilibrado 91 Zambrota Vini dele Que a gente comprou 90 Vou estar jogando Esse Vinicius Júnior Por 91 Aqui rapaziada Coisa Lini Vini Malvadeza No 91 Ai Três pontinhos De habilidade Vai botar destreza Aqui pro mano Ficar como O full da aceleração Minha tropa Sensacional mano A galera que pede O Rick pra upar Contas acima De 90 de G Tropinha Tá aí Mais uma continha Dessa zupada Pra vocês Parece que não Aumenta muito no G Mas faz uma grande Diferença Tanto em Coins Pro futuro Pra ele depois Ficar gemadão De Coins E também Na jogabilidade Os jogadores São melhores E o time dele Minha tropinha Simplesmente Era esse 90 de G Com todos os jogadores Inegociável Tropinha A não ser o Van Dijk Aqui O resto era tudo Inegociável Agora o time dele Valendo grana E os jogadores Tudo upado Tá aí 91 de G Valendo 150 milhões O maninho Tá milionário Com o Vini Malvadez O pardo Rodriguinho Minha tropa Balder Tchumuri O Van Dijk Dele Eu dei uma upada Também E o Zambrota Sensacional Minha tropa Simplesmente O time do maninho Tá incrível O pai Botou 4 jogadores Novos Minha tropa 4 jogadores Novos No time do maninho Valendo Coins Tá incrível Obrigado E a Esport Não consegui ganhar Em um jogador 9495 Que é o objetivo Que é o melhor Pra esse time 90 mais de G Mas ficou sensacional O Rick Deu aquela upada No time do mano E tá incrível E é óbvio Que eu vou mostrar Pra vocês agora Como vale a pena Ter o Vini Júnior De um lado E o Rodriguinho Do outro Puxei uma partidinha Aqui Vamos ver Qual que vai ser O nosso adversário Minha tropa Opa Nós estamos jogando Fora de casa Contra o Corinthians Também O time do cara Bem abaixo O nosso Todo 90 Sensacional Esse time Tropa Bem demais Vandai Culpado Vamos Já deu no Vini Ai o cara ainda Foi ser expulso Ninguém pega o Vini Na corrida mano Meu Deus Meu Deus Olha o Belly Gol Meu Deus Eu demorei demais Pra chutar Cara Vamos Masqueirando Soltou no Vini O Vini vai abrir Aqui embaixo No Rodriguinho Vamos Rodriguinho Vamos Rodriguinho Devolveu Gerrard Vamos Meu Deus Sobrou Haaland Saiu o impedimento Haaland Meu Deus Não sabe nem fazer gol Na vida real Zoeira Vamos Vamos Vini Faz o pivôzão Haaland Deu no Rodriguinho Ele chuta de canhota Foi de direita Rodriguinho Tentando Vamos lá Rodriguinho Vamos dar o tapa No Vinicius Haaland Dá o tapa No Vinicius Haaland Vamos Vini Vamos Vini Devolveu no Haaland Haalandinho Não chuta de direita Fez a finta Haalandinho Soltou no Vini De voleio Belingou de voleio Que é isso Chutou na lua Mas ele rouba também Vamos Vinicius Meu Deus Meu Deus Fala do homem Fala do homem Se ele não é decisivo Vini Malvadeza 1 a 0 Putimão Do LKzinho Minha tropa Tá lá Vai tomando Vinicius Daí mesmo Vinicius Experimenta Tá lá Minha tropinha Acho que agora Eu vou tentar abusar Um pouquinho dos cruzamentos Pra ver se tá bugado mesmo Vamos Vinicius Vamos tentar fazer um golzinho de cruzamento Ah mano Tropa Simplesmente eu não consegui fazer mais gol rapaziada Mas ganhar uma partida é o que importa Com gol do Vini Malvadeza Rodriguinho também joga muito minha tropinha Coisa linda Deixa o likezão se você gostou Se inscreve no canal se você é novo E não perca nenhum vídeo Quem sabe eu não abro uns pacotão na sua conta Eu gosto de testar os pacotes Mas eu sempre escolho um pra tá Fazendo a boa pra comunidade Tamo junto É nóis Rick e Dallas Na voz Não esquece papai Nunca esqueça Jesus Cristo Te ama E se por acaso você perdeu o meu último vídeo Clica aqui pra apoiar o conteúdo do Rick Você vai me ajudar bastante E se por acaso você perdeu o meu último vídeo E se por acaso você perdeu o meu último vídeo E se por acaso você perdeu o meu último vídeo E se por acaso você perdeu o meu último vídeo